Olá, amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é aula de matemática. Isso mesmo! A nossa segunda aulinha de matemática da semana, não é? Hoje tá muito legal, porque hoje nós vamos conhecer dois atributos novos. E isso, vocês lembram que a gente estudou sobre vários atributos? Maior e menor, não foi? Grande e pequeno. E hoje nós vamos conhecer mais dois novos atributos, certo? E também vamos fazer uma breve revisão sobre a adição, que nós estudamos na semana passada. Ah, tia Luna, mas a gente já estudou semana passada. Mas, mesmo assim, tanto vocês que estão online, quanto os que estão presenciais nessa semana, irão fazer a revisão também da adição. Por quê? Porque não adianta só a gente falar de adição e esquecer. E nunca mais falar. Não, porque aí depois a gente esquece no dia da avaliação, ninguém lembra de nada, não é? Por isso que a tia Luna tá aqui, vai revisar mais uma vez, fazer a contagem nos dedinhos, usando o pensamento também, pra gente poder ficar craque na adição. E isso, porque vem outros conteúdos pela frente, né? Mas a gente sempre tem que estar revisando os conteúdos, ok? Mas antes, vamos iniciar com a nossa canção do dia pra alegrar o nosso dia. Então, eu quero ouvir você cantando juntamente comigo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Muito bem! Que legal! Antes da Tia Luana abrir o nosso slide para a gente estudar novos conteúdos, a Tia Luana vai mostrar os cards, são só seis cards, que vai mostrar adições que nós vamos fazer. Nós fizemos antes umas adições muito simples. Vai ter simples, mas também vai ter aquela que a gente coloca o número no pensamento e continua a partir desse número. Ok? Então vamos lá. Primeiro card. Olha aí. Quatro mais três. Então eu vou pegar quatro dedinhos e depois vou pegar três dedinhos e vou juntar, contar todos juntos esses dedinhos e a gente vai ver se a resposta vai dar quatro, vai dar sete ou vai dar três. Ok? Então vamos lá. Tia Luana vai colocar o card aqui embaixo. Primeiro, quatro dedinhos. Depois, três dedinhos. Isso. Bote aí na sua mão. Você precisa participar comigo para você aprender. Não adianta só você ficar olhando para mim, porque aí a gente não fixa na nossa cabecinha. A gente pode até lembrar na hora, mas aí depois esquece. Então vamos lá. Quatro dedinhos em uma mão. Não importa a sua mão. Se é a direita, se é a esquerda, não importa. Quatro dedinhos em uma mão. Esse que está baixado, a gente vai contar com ele? Não. É só os quatro que estão levantados. E três na outra mão. Nós vamos contar com esses dois que estão baixados? Não. Só os três que estão levantados. Então, quatro mais três. Agora a gente vai contar. Enquanto a gente conta, a gente vai baixando para poder não sobrar nenhum e a gente vê qual é o último número que a gente falou. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu quanto? Sete. Muito bem. Sete, ó. Olha aqui, a florzinha apontando. Sete. Muito bem. Olha, vocês estão muito inteligentes. Vamos ver outra continha. Agora essa continha, ela precisa de algo maior. É aquele número que vai ficar na cabecinha e a gente vai continuar a partir dele. Vamos lá. Oito mais quatro. Oito mais quatro. Será que é doze, quatorze ou dez? Nós vamos fazer esse cálculo na cabeça também, certo? Vamos lá. Qual o maior número? É o oito ou é o quatro? O oito, não é? Ele é o maior número que ocupa duas mãos. Então, o oito, ele vai vir para a nossa cabecinha. Oito. Coloca aí. Oito. E o quatro vem nos dedinhos. Quatro. Vou baixar aqui. Tem quatro, certo? E oito na nossa cabecinha. Então, vai ficar. Quem vim depois do oito? Sete, oito, nove. Então, a gente vai contar a partir do nove, ó. Oito, nove, dez, onze, doze. Quanto é que a gente falou? Doze. Vamos contar de novo? Oito, nove, nove, dez, onze, doze. Qual foi o último número que eu falei? Doze. Então, a resposta correta é doze. Muito bem. Olha aí. Doze. Oito mais quatro é doze. Olha, nota dez, viu? Para você. Vamos ver outro. Olha aí. Tem até um pinguim com os balões, ó, do lado. Nove mais quatro. Do mesmo jeito, nove ocupa as duas mãos. E onde é que eu vou colocar outro quatro? Não dá. Então, nove vem para a cabecinha, que é o maior. E quatro na mãozinha. Certo? Será que vai dar treze, quatorze ou quinze? Vamos lá. Vamos lá, junto comigo. Nove na cabecinha. Quatro na mãozinha. Quem é depois do nove? Sete, oito, nove. Dez. Então, a gente vai aqui a partir do dez. Nove, ó. Fecha o olho, se concentra. Nove, dez, onze, doze, treze. De novo. Nove, dez, onze, doze, treze. Qual foi o último número que eu falei? Treze. Então, nove mais quatro é igual a treze. Muito, 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 muito bem. Olha como você é uma criança muito inteligente. Vamos ver outro. Faltam três. Vamos lá. Seis mais cinco. Será que vai ser dez, onze ou doze? Seis mais cinco. Seis mais cinco também. Não tem como a gente colocar nessas mãozinhas. Então, o seis, que é o maior, vai ficar na cabeça. E o cinco na mão. Coloca aí. Cinco dedinhos. Seis na cabeça. Quem vem depois do seis? Sete. Então, aqui já é o sete. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. De novo. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, a resposta é onze. Muito bem. Vamos ver outro. O último. Vamos lá. Oito mais seis. E esse daqui é grande. Oito mais seis. É onze, treze ou quatorze. Qual será? Então, o oito é o maior. Vem para a cabeça. E o seis vem para os dedos. Seis. Oito. Depois do oito é o nove. Então, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quanto é? Quatorze. Muito bem. Olha aí, ó. Quatorze. Olha, vocês vão tirar nota dez nas avaliações quando for adição, sabia? Porque vocês estão sabendo tudo. Parabéns. Agora, a Tia Luana vai colocar o nosso slide da nossa aula de hoje, tá? Isso foi só para a gente poder relembrar, não é, ó? Matemática, infantil cinco, data doze de agosto, professora Luana. Vamos lá. Hoje, nós vamos aprender dois novos atributos diferentes, certo? Vamos para o primeiro. Olha aí, você consegue ver alguma diferença aí? O que será que está diferente aí? Tem régua, tem minhoca. O que será que está diferente nessas réguas ou nessas minhocas? Tem alguma coisa de diferente nas réguas? Não, as réguas são iguais, não é? Agora, tem alguma coisa diferente nas minhocas? Tem o quê? O tamanho. Verdade, olha como você é uma criança muito inteligente. O tamanho tem uma que é curta. Quando a gente vai falar de comprimento, a gente não pode dizer que tem uma grande e uma pequena. Grande é assim, ó, na extremidade, a altura, grande e pequeno. Grande, pequeno. Nós estamos falando de comprimento. Então, aí, nós temos uma minhoca comprida e temos uma minhoca curta. Nós vamos a... Esse é o primeiro atributo. Curto e comprido. Essa minhoca aqui, ela é o quê? Comprida. Ela é maior, não é? Então, ela é chamada comprida. Porque o tamanho dela, ó, é bem grande, não é? Então, é comprida. E essa minhoca, olha aqui, a minhoca, essa minhoca aqui, ela tá dando até o número seis, do um ao seis, ó, tá vendo? Já essa daqui só tá dando do um ao três. Então, ela é um pouquinho menor. Então, ela é curta. Essa tem a minhoca comprida e tem a minhoca curta. Muito bem. Muito bem. Vamos ver outra coisa que a gente vai associar ao conteúdo curto e comprido. Olha aí. O primeiro trem, esse primeiro trem aqui de cima, ele é comprido ou curto? Hum, ele é curto. Só tem dois vag... Um vagão, né? Ó, aqui faz parte daqui, do começo. Aqui, os vagões são esses coloridos. Só tem um vagão. Então, é curto. Agora, esse trem de baixo, ele é comprido ou é curto? Cumprido, ele tem um, dois, três vagões. Então, diga comigo. Curto, comprido. De novo. Curto, comprido. Muito bem. Igual os nossos dedinhos, ó. Nós temos esse dedinho, o indicador, ele é comprido. E o mindinho, ele é curto. Olha aí. Outra coisa que nós temos em curto e comprido no nosso corpo, que a gente nem percebe às vezes. Olha aí. Essas duas meninas. Uma tem o cabelo comprido e outra tem o cabelo curto. Ai, Tia Luana, aqui tem o cabelo curto, eu não quero nem saber. Precisa disso? Não. Cada pessoa é do seu jeito. Tem gente que tem cabelo curto, tem gente que tem cabelo comprido. Ó, meu cabelo, ele é comprido, né? Ele tá amarrado aqui, mas ele é comprido. Tem gente que tem cabelo curto. E isso não importa. A gente deve ir nas pessoas do mesmo jeito. Então, olha aí. Essa menina, o cabelo dela tá curto ou comprido? Comprido, não é? Ela fez até tranças pra poder dar certo, pra não ficar muito grande, não é? Comprido. E aqui, essa menina está com cabelo curto. Olha aí, o cabelo curtinho. Cabelo aqui. Tem gente que o cabelo curto é aqui. Tem gente que o cabelo curto é no ombro, bate no ombro. Cabelo comprido, ó, é mais lá pra baixo, certo? Então, diga comigo. Comprido, curto. Comprido, curto. Muito bem. Observe aqui, essa criança e o seu pai. Olha aí. Aqui é a escola, ó, tem o nome. Escola. Eles querem... O papai quer levar o seu filho à escola. Mas aí, ele está olhando os caminhos. Tem um caminho bem mais curto. E tem um caminho bem comprido. Um caminho bem curto, um caminho bem comprido. Se ele for por esse caminho aqui, ó, onde minha seta está seguindo. E aí? Olha o trajeto que eu fiz. Esse caminho vai ser curto ou vai ser cumprido? Cumprido, não é? Olha aí quantas voltas dá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele é cumprido, esse caminho. Agora, se eles seguirem por esse caminho aqui... Eita, foi rápido. É um caminho curto, ó. Só uma onda, duas ondas. Aqui são cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui é só uma, duas. Chega muito rápido, não é? Então, aqui é... Diga comigo. Comprido, curto. Comprido, curto. Muito bem. Vamos lá. Esses dois animais têm um jacaré e um lagarto. Qual deles é o curto? Lagarto. Qual é o comprido? Jacaré. Muito bem. Dos dois lápis, esse daqui é curto ou é comprido? Curto e esse, comprido. Olha aqui esses dois macaquinhos. Esse daqui, a corda dele é curto ou é comprida? Comprida. E a dele é curta? Muito bem. Olha aí. O pescoço do dinossauro é curto ou é comprido? Comprido. E o do rinoceronte? Curto. Agora nós vamos aprender sobre largo e estreito. Observe aí, ó. Esse caminho aqui, ele é estreito. A porta é pequena, então esse caminho vai ser estreito. Se for passar aqui duas pessoas ao mesmo tempo, vai dar? Não, é muito estreito. Agora aqui é um caminho largo. Se duas pessoas forem passar aqui, vai dar certo? Vai. Porque aqui, ó. Passa uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. Então esse caminho, ele é largo. Olha aqui esse laço. Esse laço aqui, ele é largo ou é estreito? Largo, não é? Ele é bem grosso, largo. Agora esse daqui. Agora esse daqui, esse laço, ele é largo ou é estreito? Estreito. Muito bem. Olha aqui esse rio. Esse rio é largo ou é estreito? Estreito. Bem pequenininho. Se uma pessoa for nadar aí, não consegue porque é bem estreito. Agora esse caminho aqui, ele é largo ou é estreito? Largo, né? Se uma pessoa for querer nadar, vai dar super certo. Esse lápis amarelo, largo ou estreito? Largo. E o verde? Estreito. Muito bem. Esse gato, laranja. É largo. Grandão ou é estreito? Largo. E o gato? Estreito. Olha aqui. Aqui é um hidrante. Olha aí o hidrante. Os jatos de água estão saindo. Esse jato de água é largo ou é estreito? Largo, não é? E esse é estreito. Muito bem. E essa madeira aqui, esse tronco de árvore, qual desses dois é o largo? É esse? Não. É esse? Sim. E o estreito, qual é? O outro, não é? Muito bem. Olha esse quadro. Esse é largo e esse é estreito. Olha o escorregador. Esse é o quê? Largo ou estreito? Estreito. Bem pequenininho. Só passa uma pessoa. Agora esse daqui é o quê? Largo. Dá para passar duas crianças aqui ao mesmo tempo, não é? A madeira estreita e larga. Muito bem. Então aprendemos sobre curto, comprido, né? Que é pelo tamanho. Agora largo e estreito. Recorte as barras que estão na página seguinte. Depois cole as barrinhas nessa página. Agora você vai olhar. E agora cole cada barrinha que você recortou em cima da barrinha que tem no mesmo comprimento. Ó, você vai vir nessa página aqui. Você vai pedir a ajuda de um adulto e ele vai ajudar a recortar. Você vai recortar. O rosa, o verde, o amarelo, o azul, o preto e o rosinha claro. Depois você vai voltar para essa página. Aí você vai colar. Aqui, ó. No de vocês não vai estar tudo rosa, vai estar tudo branco. Aí você vai colar de acordo com o tamanho, certo? Depois você vai pegar um lápis de cor azul e vai marcar um X em cima da barra mais curta, da menor barra que tiver. Depois você vai pegar o lápis de cor vermelho e vai fazer uma bolinha, que dê para ver, grandinha, em cima da barra mais comprida, da maior que tiver. E aqui é essa atividade de largo e estreito. Para ter acesso ao estádio, os visitantes entram por diferentes portões. Veja, ó. Tem um portão aqui estreito e um largo. Risca o portão mais largo. Riscar é passar um traço. Por onde passam várias pessoas ao mesmo tempo. Marque a alternativa que está correta. O portão que não foi riscado. Você vai riscar o largo. Então, o portão que não foi riscado, ele é largo ou é estreito? Estreito. Aí você marca um X, ok? Olha aí um conteúdo muito fácil, muito simples. Curto, comprido, largo e estreito. Ok? Beijo no coração e tchau, tchau!